Olá pessoal, tudo bem? Passando bem rápido para falar sobre o pedido de instalação de uma CPI, que é uma proposta de parlamentares bolsonaristas liderados pelo Marcel Van Raten, do Partido Novo. Esse Marcel Van Raten, do Novo, é um dos parlamentares que vem insistindo em criar uma CPI para investigar magistrados, ministros, ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Segundo esses golpistas do Novo, segundo os golpistas bolsonaristas, determinados ministros, entre eles, claro, o Alexandre de Moraes, vem agindo com autoritarismo, com truculência e devem ser investigados. Vou mostrar para vocês aqui agora, bem rapidamente, que o Arthur Lira já acabou com essa história, pelo menos nessa legislatura, que falta aí um pouco mais de 30 dias para acabar. Vou virar a câmera para vocês verem, deu ruim para os golpistas. Olha aqui, está vendo aí? Lira não vai instalar CPI proposta por bolsonaristas para investigar o Supremo Tribunal Federal e TSE. Então está aqui a matéria, só um pouquinho para você ver. Arthur Lira não vai instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do abuso de autoridade, proposta criada por bolsonaristas para investigar ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou a interlocutores que há uma fila de pedido de CPIs e que não daria tempo de iniciar uma comissão até o fim da atual legislatura. A informação é da coluna de Guilherme Amado no portal Metrópole. Então está aí mais uma derrota dos golpistas bolsonaristas. O Arthur Lira joga na lata do lixo o pedido de CPI para investigar, supostamente investigar ministros do Supremo e do TSE. Na realidade eles querem tirar poderes, principalmente do Alexandre de Moraes, que vem aí agindo dentro da lei, dentro do que a Constituição defende. O Alexandre de Moraes tem sido uma peça importante nessa luta contra o golpismo dos bolsonaristas. Gostou? Se inscreva, comente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.